A paz acabou, Jaque Mandrake chegou. Pilantra, arrogante, bandida, trapaceira, é isso mesmo, eu tô falando dela, da doutora Bless, porque Jaque Mandrake, Jaque é daquele tipo de personagem que divide a gente. Eu mesmo já tive uma relação com Jaque Mandrake de amor e ódio. Ela tem a capacidade de ser totalmente despirocada da cabeça. Ela pensa nela, no bem-estar dela, mas... Eu lembro muito bem uma vez, teve uma festa no bar com uma revoada. A Jaque foi com o Diguidin, que era namorado dela, que na época eles estavam ficando, não estavam nem namorando. Ela estava passando e ela escutou alguma coisa esquisita, estava indo embora já. Aí ela falou assim, espera só um pouquinho, ela voltou, quando ela voltou ela deu a volta no barco, ninguém viu ela, porque ela é ligeira, e encontrou o corpo da Stephanie. Essa Stephanie, palhacinho, não gostava dela, tinha uma rixa com ela. Aí ele foi, esperou todo mundo se distrair dançando e facou o Stephanie. Stephanie caiu no chão desmaiada, já... e eles deixaram ela lá pra morrer. Jaque achou o corpo de Stephanie sem ninguém ver, ligou pra polícia e pulou no mar, foi embora, fugiu pelo mar. Aí, quando ela foi questionada pelo Diguidin, o porquê que ela fez isso, ela falou, eu fiz pela Stephanie o que eu gostaria que alguém fizesse por mim. Gente, sororidade entre bonecas. Quando a gente decide odiar a Jaque, Jaque vem e esfrega uma coisa na cara da gente que fala, olha aqui, eu sou legal. Olha aqui, eu sou amável. Ah, gente, a gente já se iludiu tanto com Jaque Mandrake. Porque Jaque Mandrake, ela era a garota de programa. Ela fazia programa, só que fazia programa, entre aspas, né, porque ela dá mais golpe do que fazia programa. O palhacinho, ele pagou várias coisas pra ela, ele dá muito dinheiro pra ela, porque ele era apaixonado por Jaque Mandrake. E ela dava o golpe, ela dava o golpe, ela sumia, ela ia embora, ela dava perdido nele. Inclusive, Jaque Mandrake, eu conheci ela por conta da Chloe. E elas foram fazer um programa que ia valer um milhão. Chegou lá na casa, as duas deram uma enrolada e, ó, roubaram o carro do cara e levaram o dinheiro embora. E o cara ficou a ver navios. Ficou com a caca o dedo na cerca, né, porque não aconteceu nada. E a gente, gênia, gênia, nós adoramos. Jiggin encontrou Jaque no hospital e começou uma amizade. Começaram a fazer fuga juntos. Começamos a shippar o casal. E eles eram muito amigos, porque Jiggin estava ferido com o terno de Chloe. E Jaque Mandrake não queria acertar a Larica de jeito nenhum, porque ela era amiga de Chloe. Mas, meu amor, quando é pra ser, é pra ser. Eles foram fazer uma disputa na laje, lá no Borro dos Cinzas, que tinha lá uma disputa pra ver quem ganhava a luta. E Jiggin foi com Jaque para lutarem. É isso mesmo, luta de soco. É boneco, gente. Eles não iam se machucar, então tava tudo bem. Aí Jiggin perguntou pra Jaque se aquela disputa estava valendo um beijo. Aí ela falou que só se ele ganhasse. Só que os dois caíram, aí empatou. Aí chegou lá embaixo, eles se beijaram. Foi um beijo meio assim, ele lá meio assim, de máscara, de uma coisa meio... Daí eles foram se envolvendo de uma maneira que iriam estar junto o tempo todo. Eles se procuravam. E Jaque Mandrake foi amolecendo o coração dela. Em contrapartida, Jiggin foi aprendendo a ser malandro com o Jaque Mandrake. A ser menos tímido. Porque a Jiggin confessou pra Jaque Mandrake que ele era um boneco virgem. Jaque Mandrake fez a linha e falou... Ai, na hora que tiver que acontecer, vai acontecer. Deu uma canseira no menino, até que aconteceu. E quando aconteceu... Muita gente não gostou. Falou assim... Ai, que vergonha. Tira o áudio. Mas eu vou ser bem sincera. Eu me diverti horrores nesse dia. Aí, um certo dia, Jaque Mandrake entrou na Cidade Alta incorporada. Porque aquele dia ela tava pé da cara dela. E ia fazer um programa com o palhacinho. Ela não estava nem aí. Até porque ela já tinha avisado pra ele. Que ela se sentiu uma garota livre. Quando ela foi falar isso pra ele, ela fez uma voz de pernilonga. Sabe o que é? É que eu, às vezes, me sinto uma garota totalmente livre. Até demais. Ou seja, Jiggin, enquanto você não pedir me pedir em namoro, eu não vou parar de fazer programa. E a vida é assim. Aceita se você quiser. Porque Jaque Mandrake é assim. Ela foi fazer um programa com o palhacinho. Aí, se for pro estacionamento, quando ela chegou no estacionamento, quem estava no estacionamento? Adivinha quem estava no estacionamento? Jiggin, já que ficou tão nervosa, ela ficou enlouquecida, ela ficou enfurecida. Ela não sabia o que fazer. Ela não sabia como reagir. Ela saiu correndo, ela ficou maluca. E eles foram pra uma conversa. Ela foi muito sincera com ele. Ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, tá? Não tô jogando com a verdade com você. Vou jogar com a verdade com você. Eu não parei de fazer programa. Embora ela nunca tinha dito pra ele que tinha parado. Porque eles tiveram uma conversa. Que foi muito legal, aliás. Que eles combinaram que ia devagar. Então tá devagar, não tá namorando. Então não tem que cobrar. Por mais que eu goste muito do boneco Jiggin, não tinha o que cobrar. Já que estava no seu direito. Jiggin não teve outra alternativa a não ser pedir desculpa e falar que estava tudo bem. Mas daí Jiggin começou o planejamento do pedido de namoro e nada dava certo. Eles iam, já eram pra outra cidade. Ele ia pedir lá com vídeo numa TV que passava lá. Não deu certo. Ele ia pedir ela em namoro numa fuga de barco. Não deu certo. Ele planejou um sequestro. Pediu pro fanho que é irmão dele ajudar. Não deu certo. Nada estava dando certo. Aí eles foram presos. Jiggin ficou com o cacetado. E falou assim, quer saber? Vou pedir agora mesmo. E a gente ia assim, pede, pede. Eu fiz o pedido de namoro. Ela aceitou. Deu aliança. Foi a coisa mais bonitinha desse mundo. Depois disso, eles mudaram de cidade. Nós começamos a perceber ali no Bahamas que poderia entrar um terceiro elemento naquele casal. E nós começamos a xipar um trisal que era Treze, Jaque e Jiggin. E por mais que nós quiséssemos e nós implorássemos para Treze no seu chat, não rolou. Porque ele falou que é eles que tinham que falar. Que ele até aceitaria, mas eles que tinham que falar. E como o Diguidinho jamais ia falar e a Jaqueline também achou que não sei o que aconteceu, não rolou o trisal. Nesse meio tempo, teve uma sondadinha ali também, a gente querendo PG. Jaque talvez tinha gostado um pouco da voz dele, mas PG era de Juju. Que aliás, nós vamos falar de PG e Juju nesses vídeos aqui, viu? Porque olha, é um casal que eu xipo e é um casal que tá muito rolado. Já sabíamos que o casal talvez não iria muito longe, já estávamos sentindo. Mas nós esperávamos o quê? Nós esperávamos um fim digno. Nós esperávamos algo até no estilo Jaque Mandrake. Mas o que nós não esperávamos é que ia ser do nada. Eles iam comemorar dois meses, que lá equivale a dois anos. Diguidinho um dia antes tinha ido lá. Todo vestido de carpinteiro que... Meu irmão. Jaque ficou até rubrecida. Coisa que é difícil. No outro dia eles iam sair, ela chegou, ele demorou pra chegar. Ela resolveu, tipo, fiar o pé na jaca. Diguidinho... Ele não briga, galera. Ele deixa a pessoa livre. Só que Jaqueline, eu tô falando de minha percepção, eu senti que ela precisava de um pouco mais de tipo... Peraí, vem cá. Isso eu não aceito. Mas Diguidinho não é assim. Ele é um boneco, ele deixa livre a pessoa que ele ama. E Diguidinho amava Jaqueline. Amava ou ama, né? Porque depois que aconteceu o que eles terminaram, que ela chamou ele pra uma conversa, falou que ela quer ser rica, sim. Que quando eles estavam juntos, eles não conquistaram nada junto. Diguidinho falou que ele conquistou o amor. E ela disse que amor não enche barriga. E aí ele falou... Todo mundo que te ama e se aproxima de você, você afasta. É isso que você quer, Jaque? Terminar a vida sozinha? Jaque levanta! Para finalizar aquela conversa e diz... Há pessoas que ficam melhores sozinhas. Talvez eu seja uma delas. E... Vai embora! Daí Jaqueline foi em algumas festas, fez o fuá lá com as amigas dela e se divertiram. Ou quem gosta, gostava do casal, também ficou feliz porque ela tava fazendo o que ela queria fazer. Tal, embora o final foi destruidor, foi. E no chat do Discord do Joe, surgiu a vacina. Que era pra todo mundo que tava sofrendo se curar. Fomos vacinados, não caímos mais nessa. Todo mundo segura a mão de todo mundo e ninguém solta a mão de ninguém. Nós vamos superar. Agora tudo bem, tá tudo bem. Jaqueline tá feliz, só solteira? Digue-Dim também tá. Nós também tamo? Vamos lá, acabou. Acabou. Todo mundo amigo. Não existe mais anti-Jackie-Dim, não existe favor Jackie-Dim. Todo mundo junto. Até a Digue-Dim falar que ia mandar mensagem. Até a Jaqueline colocar a música de saudade. O que a gente fez? Soltou a mão. Aí todo mundo, pelo amor de Deus, toma um remédio, faz alguma coisa, mas não se desespera agora. Não, eu acho que agora o meu casal Jackie-Dim volta. Todo mundo falava, não, me dá aqui a sua mão. Você não vai recair agora. E eu falava, pelo amor de Deus, me solta. Me deixa, eu quero ir com o meu casal Jackie-Dim. Eu acho, tudo vai dar certo. Para de ser louca. Ai, agora eu vou internada. Agora eu vou internada. Ai, sei, meus amores, que foi um bafafá, um furdunço, um tiroteio, uma gritaria. Mas no fim, nada ficou resolvido. Estamos aguardando cenas do próximo capítulo. E é isso. E para finalizar esse vídeo, eu ia fazer um vídeo de comemoração quando isso acontecesse. Que é pouco para algumas pessoas, mas para mim é muito. Em pouquíssimo tempo, eu tenho mil inscritos. Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu estou feliz, o quanto eu estou animada, o quanto eu estou motivada e o quanto eu estou grata. A todos vocês, a todos vocês que se inscreveram, a todos vocês que comentaram, a todos vocês que me mandaram mensagem em box, que eu li todas, eu leio todas, eu leio tudo, 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 absolutamente tudo. A todos os streamers que me ajudaram muito, Bruna, Treze, Joe, Beca, Liza, PG, que reagiram, sabe, ao meu vídeo. E eu quero falar, o Cabaré é um Discord dos meus amigos que gostam de RP. Esse Cabaré virou uma empresa, porque todo mundo se organiza para me ajudar sim. Eu pedi um nada, eu não peço nada. Eles fazem tudo, tudo por mim eles fazem. Então eu estou grata, feliz demais. Obrigada, gente, obrigada. Obrigada demais, demais.